O racismo é um ato condenável e não faz parte do futebol, apesar de algumas pessoas acharem como normal que um jogador receba insultos racistas em um campo do futebol. Desta vez foi o técnico alemão Jürgen Klopp quem defendiu o Vinicius Junior, antes do duelo entre o Real Madrid e Liverpool pela Champions League. Algumas pessoas dizem que o que está acontecendo é um fato de que um aspecto do seu jogo é provocado, que criou uma reação. Você tem feito o Vinicius no Real Madrid três vezes, eu me pergunto se você já viu algum comportamento provocado de ele? Eu sei, eu entendi a pergunta. Ele está fazendo algo no jogo que pode causar o que tipo de coisas acontecem. Muitas vezes, sim. Não há nada no mundo que pode causar isso. O que ele está fazendo, eu não sei, mas não é nada. Imagine que eu diria que essa parte do seu jogo poderia causar isso, mas não há nada. Como eu sei, ele é um jogador mundial, você não deveria deixar ele em 1x1 situações ou em 1x1. Ele foi, naquela noite, com um tempo muito jovem. Ele não conseguiu fazer o que o jogo foi. Ele não foi sempre dominante, ele foi lá no momento. Ele foi lá no momento. Eu tenho certeza que isso já faz ele um Real Madrid legend. Ele é um jogador muito jovem e eu espero que ele não seja passado por algum idiota que disseram algo sobre ele, mas eu não ouviu isso agora. Eu não leio essas coisas assim. Ótimo.